Alô, boa tarde para vocês. Estamos aqui com o Dr. Belizio Neto, Envelhecer com Saúde. O assunto hoje é falar em depressão no idoso, né? É um problema que acontece geralmente por diversas situações. Dr. Belizio, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no programa Conexão Riena. Olá, Cardoso. Olá, telespectadores. Uma satisfação poder participar desse programa, levando informação a todos que nos assistem. Muito bem. E essa... a depressão no idoso, quais são as causas? O que acontece? O que fazer? Depressão é um tema bem corriqueiro no consultório da geriatria. O paciente idoso, ele tem uma probabilidade de ter depressão, ele tem uma incidência maior do que o adulto jovem. Entretanto, a depressão no paciente acima de 65 anos, ela se manifesta de maneira diferente. Ela não se manifesta com aquelas características próprias da depressão no adulto jovem. Não se manifesta muitas vezes com choro, não se manifesta muitas vezes com melancolia. Depressão no idoso, ela se manifesta de maneira oligosintomática, de maneira discreta. Então, a importância da gente poder falar sobre esse tema vai poder identificar pessoas que, às vezes, estão com depressão e as famílias ficam achando que é outra coisa. Por exemplo, o paciente idoso, paciente geriátrico, ele tem depressão, às vezes manifestando apenas uma dor. Uma dor que não tem causa, uma dor que anda o corpo todo, uma dor que não tem uma base fisiopatológica. Muito comum dor e depressão andarem juntos. A depressão no idoso pode se manifestar, por exemplo, com um isolamento. O paciente idoso começa a se isolar, ele começa a não mais frequentar as mesmas rodas de conversa que ele frequentava. Ele começa a perder a vontade para fazer alguma coisa. É aquele paciente que se apresenta com muitas queixas, é o poliqueixoso. A gente vai investigar melhor por trás de todas aquelas queixas que, muitas vezes, não se explicam clinicamente, não aparecem em exames, vai e acha uma depressão. Então, o que a gente tem que alertar os nossos telespectadores? É que não espere o idoso chorar, não espere o idoso reclamar da vida. Ele, muitas vezes, vai apresentar sinais de depressão simplesmente com a queixa de esquecimento. É muito comum ele se queixar, valorizar, somatizar esse sintoma dele, esquecimento. Esquecimento e outros sintomas que são somatizados. Geralmente, a depressão no paciente idoso se apresenta com queixas físicas. Eu falei anteriormente de dor. Ele pode se queixar, muitas vezes, de um intestino que está alterado e não está. Então, é de maneira atípica. São sintomas diferentes do adulto jovem. Logicamente, que o idoso também pode manifestar depressão com sintomas típicos de choro, de tristeza, de angústia, de melancolia. Mas, geralmente, ela é mais discreta, ela é mais sutil e requer uma habilidade profissional e até mesmo a atenção da família para detectar esse tipo de patologia que, muitas vezes, passa despercebido. A família leva para inúmeros especialistas e o fundo daquela doença ou daquelas doenças tem uma causa depressiva. Do a prática de exercício, a saída com amigos, frequentar um evento, tudo isso é importante? É, Cardoso. Mas, o paciente que está em crise, o paciente que está em uma crise depressiva, a gente não orienta a insistir para ele fazer alguma coisa. Ele tem uma desregulação química no cérebro. Ele está precisando, na verdade, de medicamento. Então, geralmente, no paciente em crise, no paciente idoso com depressão, a gente não orienta ele de início, não força a barra. A gente simplesmente medica, dá o ombro amigo. É uma atitude até que as famílias, na tentativa de ajudar, elas findam não ajudando. Ah, o senhor tem que caminhar, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele fica muito frustrado, porque a depressão deixa ele sem essa disposição. E ele começa a... Todo mundo consegue, por que eu não consigo? Então, uma orientação seria levar ele para o profissional, esperar o remédio fazer efeito, não ficar forçando a barra. Logicamente, que quando ele voltar ao seu normal, ele tiver com suas condições psíquicas normais, aí sim, a atividade física, a sociabilidade é muito importante para prevenir recaída e para até mesmo prevenir uma nova crise daquele paciente que teve ou tem depressão. Muito bem, muito obrigado pela entrevista sobre o assunto. Até o próximo programa, o senhor vai estar em viagem a São Paulo, e esse programa está sendo exibido hoje, mas o senhor está em São Paulo participando de um grande evento. Exatamente, Cardoso, a gente anualmente faz um curso de capacitação de qualificação na USP, em São Paulo, e essa semana estaremos participando desse curso. E logo em seguida voltaremos pelo Congresso Norte-Nordeste de Terapia Intensiva. E quero deixar um grande abraço para todos que nos assistiram hoje e aguardo todos vocês no nosso próximo programa. Um abraço, Dr. Belizio, que ele atende na Clínica Santa Clara, aqui em Caicó. Muito fácil, os telefones estão aí, inclusive, na internet, dados nossos blogs também, para você bater um papo e conversar também com os atendentes, os profissionais da Clínica Santa Clara, Dr. Belizio, é um deles. Um grande abraço, intervalo, eu volto já com muito mais aqui no programa Conexão RN.